...da carreata de todo mundo aqui veio de graça pra ajudar a aumentar a votação do povo acriano no Bolsonaro. Aqui nós já limpamos, agora a limpeza completa no dia 28, votando no Bolsonaro. Não é isso, Bruno? Vote 17 pra mudarmos o Brasil de verdade, pra darmos ao Bolsonaro a maior votação histórica que o Acre já deu ao presidente do Brasil. E isso vai nascer aqui no Acre, isso vai sair do nosso estado, um estado que é revolucionário. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Vamos juntos!